Eu tenho aqui uma costela e aí no caso eu vou receber gente agora no domingo e aí então Põe no mais alto aí? 13 pessoas, aí eu vou fazer um frango recheado com uma batata mentira, vamos fazer essa costela e vamos fazer, o que mais que nós vamos fazer, Cláudia? De mistura? E peixe também, então eu comprei 4 quilos de peixe e vai fazer 2 quilos brito e 2 quilos picadinho para a gente pegar e fazer fritinho assim para comer com muito gira a gosto, tá bom? Então fica aí, eu vou temperar essa costela agora, depois eu vou deixar no forno e embriar no papel alumínio com a parte lisa para dentro E assim depois, depois de pronto eu mostro para vocês, tá bom? Então eu vou poar o alho, cebola, até uma pimentinha de tempero nessa costela, ela está bonita, é bem bonita, né? Então eu descongerei ela agora e aí então agora já dá para fazer Eu picotei, tudo assim, o tempero vai entrar dentro Agora já está picotado tudo Aí vou poar, cebola, picadinha, vou poar, sal, tá bom? Aplica assim Depois eu deixo 4 a 5 horas assando no papel alumínio no fogão No fogão de fogão de gás mesmo, tá bom? Eu vou pôr o azeite, eu vou pôr o orégano, eu vou pôr o açafrão, vou pôr esse tempero, vou pôr isso aqui também E aí a carne está aqui Então eu vou temperar, depois eu vou enrolar, pôr nessa forma aqui, tá bom? Tudo de bom Abraço para vocês E aí quando eu terminar Você pode até inscrever no canal, pode dar um like, pode compartilhar Pode fazer um monte de coisas, pode mandar vídeo para mim também De coisas boas que vocês fazem Que quer participar com o canal, pode fazer isso Comenta, bate o sininho E também se puder ajudar o Hospital Barreto, porque falou que se o homem vivesse 100 anos Todos os homens teriam câncer de prazo Então, se puder colaborar um dia, talvez você precise, aí é aquele hospital muito bom Porque eu estava com cebola também, pôr por cima aqui Cebola Eu tinha esquecido de cebola, cebola dá um gostinho bom e é bom para a saúde Um pouco matata dentro aqui Todo o tempo que ela está assando O prêmio Aí ela pega também Vai assar a batata lá dentro Vamos ver se fica bom Eu nunca fiz, mas depois de pronto Ó, tá Tá molinho o pedelo, ó Ó, ó Esse tá molinho, tá vendo? Vai ser fácil para temperar esse Tudo, hein? Deixa eu dar três voltas assim Agora eu vou cortar aqui e vou ao contrário, tá bom? Aí, embruiei bem Embruiei de um lado, embruiei do ojo e comprido também E agora eu vou temperar o frango Vou ver que cabe na mesma bandinha para poupar a saia junto E depois, quando ele descongelar, vou temperar o frango E a costela demora mais Aí eu ponho o frango aqui na outra sepulturinha aqui Sobrou três batatas para molhar no papel do ninho Para cozinhar junto com o frango E pôr junto com a costela lá Agora vou deixar duas horas aqui cozinhando Porque a costela já está duas Então é quatro A costela Aí peguei Troquei de forma Aquela forma estava melada de gordura Aí embruiei de papel alumínio aqui a costela Outro papel alumínio, apesar que estava embruiada E aí pôs o frango aqui E a batata pôs aqui Tá bom? Então estou fazendo aí o assado Estou mostrando para vocês Esse fica bom Ficou muito bom Tá bom? Apesar que você não sentiu o cheiro, nem o gosto Você ainda não acredita em ninguém Agora eu lavei Purê Tem que ele penetrar Até o pano é tocando, tá doido E aí no caso eu lavei Passei um vinagre Deu uma enxaguada de novo Porque senão pode ficar dura a carne Para tirar essa coisa do pranho E agora eu vou temperar E vou enrolar em papel alumínio Pôr junto com a costela Porque a costela já cozinhou duas horas Aí eu parei Agora eu estou temperando O pranho que estava congelado Descongelou agora Está uma horinha E aí eu vou temperar ele E vou pôr batata aqui dentro Faço batata aqui, ó Vou pôr aqui dentro Depois eu vou tampar com papel alumínio E vou enrolar de papel alumínio Falou? Então, se quiser fazer um frango legal Faz assim Um frango legal Parecido com o Natal Isso é bom demais Ah, é um frango legal Parecido com o Natal O galipão é legal Belezei Com esse tempero aqui Aí eu pus batata dentro O que tem mais? Vou pôr Agora vou pôr no papel alumínio E pôr no forno Tá bom? Mas eu vou pôr mais batata aqui Que é ser atravessado E molhar com papel alumínio Beleza Sobre o tributo Eu vou molhar no papel alumínio Pra cozinhar junto com o frango E pôr junto com a costela lá Agora vou deixar duas vezes aqui cozinhando Porque a costela já está dupla Então é em quatro A costela Ao frango Que a gente vai comer junto Então é muito bom mesmo A gente fazer uma costela assada Umas coisas assim Pra gente comer como família Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Escrita aqui na tela O Hospital de Barreto Nós vamos ajudar Pau calado Deixe seu like